Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, sedenta por vingança, Irene destrói sonho de Aline com fogo. Queime tudo. Irene acabará com o sonho de Aline de plantar e colher na produtiva terra vermelha em Terra e Paixão. A vilã culpará a professora pela morte de Daniel e decidirá se vingar colocando fogo na plantação da viúva. Quero que queime tudo, exigirá a madame, que ainda acenderá o primeiro fósforo, para provocar o incêndio na novela das nove da Globo. A mãe de Petra, nunca aprovou a relação do advogado com a aspirante, a produtora rural no folhetim de Walquir Carrasco. Além disso, ela acredita que a viúva também é responsável pela tragédia com o filho preferido, já que Caio surtou ao descobrir o caso do irmão com Aline. No capítulo deste sábado, 8, a ex-prostituta convocará Ramiro para o serviço sujo, sem que Antônio saiba de seus planos. Quero que queime tudo. Jogue gasolina em cima, faça o que for preciso. Mas queime, mandará a mejeira. Sem saída, o capanga catará a ordem, e comprará benzeno para concluir a missão. A Dundok acompanhará o funcionário na hora da ação, e observará com muito prazer ele espalhar a substância na plantação de milho. Faço questão de acender o primeiro fósforo, soltará a víbora. Ela ainda debochará da protagonista quando iniciar o incêndio. É um presente meu pra você, Aline. Um presente, disparará a personagem de Gloria Pires. A professora tomará um susto quando Jonatas chegar com a notícia do desastre. Caio correrá para ajudar a cruz a apagar as chamas, mas o esforço será em vão. O fogo já se alastrou. Aline, você acabou de perder sua safra, lamentará o agricultor. Quem mandou mensagem para Caio? Espírito de Daniel assombra. O corpo de Daniel esfriou, e o espírito dele já voltou para puxar o pé de Caio em terra e paixão. O produtor rural vai enlouquecer aos poucos ao receber mensagens do celular do irmão morto. O fantasma só vai cantar, para subir depois de cumprir uma missão. Casá-lo com graça na novela das nove da Globo. O velório já deixou os telespectadores com a pulga atrás da orelha no capítulo desta sexta, sete, do folhetim de Walquir Carrasco. O filho de Irene, foi velado com o caixão velado, sob a desculpa de que a operação para salvá-lo desfigurou o rosto. O personagem de Kawan Raimond, ainda vai arregalar os olhos ao receber uma ligação de Daniel. Em um primeiro momento, ele acreditará que trata-se de uma vingança de Luigi e Petra. Afinal, eles foram os primeiros a chegar até o acidente. O telemarketing do além, vai ser tão insistente, que Caio vai fazer uma loucura nas cenas, que serão exibidas a partir deste sábado, 8. Ele invadirá o quarto de Daniel, e destruirá o aparelho com marteladas. Acabou, acabou aqui, gritará. Os telefonemas vão continuar, e o filho de Antônio, vai desabafar justamente com graça. E eu sonhei com o Daniel. No sonho ele falava comigo. Era tão real. Daniel me pediu para casar com você. Cuidar do filho dele, emendará a dona da boutique, que não deixará a oportunidade passar em branco. Caio destrói celular de Daniel. Atormentado pelas ligações de Daniel, Caio verá o aparelho na cabeceira da cama, e perceberá que já está quase sem bateria. Do lado externo da casa, o rapaz vai pegar uma marreta. Se alguém está querendo brincar com a minha cara, acabou aqui. Acabou, ele bradará antes dar a primeira marretada no celular, que se estraçalhará. Na mesma hora, o telefone de Caio, vai tocar e será uma chamada justamente do irmão. Alô? Diz, quem está do outro lado da linha, questionará o agricultor. Uma mensagem de texto, entrará na tela em seguida. Irmão, cuida do meu filho. Daniel, estará escrito. Tempo de Diz